Eu estou aqui para conversar com você que é homem, que nós devemos ajudar nossas esposas. Eu trabalho um dia sim, um dia não. E no dia que estou de folga, eu lavo uma louça, lavo uma casa, ajudo ela nos seus afazeres também, porque não é fácil a vida de uma dona do lar. Mas isso não me torna menos homem, continuo sendo homem. E nós somos o cabeça, somos o exemplo da nossa casa e dos nossos filhos que vão se casar um dia também, para auxiliarem as suas esposas. Mas ela não manda em mim. Ah, já lavo a louça! Peraí, depois eu continuo.